A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vem matar logo de beijo Que quando te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Carinhosa no beijo, na cama ela é puro desejo O jeito que ela faz, essa fada é gostosa demais Sussurra no ouvido, cada coisa que causa arrepio Me deixa de louco, mal termina e já quero de novo Mas só que tem um porém, sentimento ela não tem Aonde é que meu coração foi se meter? Gostar dela é pedir pra chorar, gostar dela é pedir pra sofrer O beijo até que vale a pena, mas a dona da boca é problema Se é pra fazer amor, tá valendo, mas se é pra amar Eu não recomendo, eu não recomendo O beijo até que vale a pena, mas a dona da boca é problema Se é pra fazer amor, tá valendo, mas se é pra amar Eu não recomendo, eu não recomendo Mas só que tem um porém, sentimento ela não tem Aonde é que meu coração foi se meter? Gostar dela é pedir pra chorar, gostar dela é pedir pra sofrer O beijo até que vale a pena, mas a dona da boca é problema Se é pra fazer amor, tá valendo, mas se é pra amar Eu não recomendo, eu não recomendo O beijo até que vale a pena, mas a dona da boca é problema Se é pra fazer amor, tá valendo, mas se é pra amar Eu não recomendo, eu não recomendo O beijo até que vale a pena, mas a dona da boca é problema Se é pra fazer amor, tá valendo, mas se é pra amar Eu não recomendo, eu não recomendo O beijo até que vale a pena, mas se é pra amar Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, eu vou sofrer, eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Teve sua chance e desperdiçou Agora tá maluca que encontrei um novo amor Você sabe bem que me desprezou Só queria farra, me abandonou Agora tô de boa, você quer me tacar, você quer voltar Mas eu tô em outra Você vai pagar tudo o que fez Vai se arrepender de me ter como ex Vai ter que me bloquear Mas tenho certeza você vai chorar Vou te marcar no Instagram Você vai ver Um vídeo eu e ela se beijando pra valer Você vai saber O que é sofrer Vou te marcar no Instagram Você vai ver Um vídeo eu e ela se beijando pra valer Você vai saber O que é sofrer E essa é mais um outro bruxinho Só queria farra, me abandonou Agora tô de boa Agora tô de boa, você quer me tacar, você quer voltar Mas eu tô em outra Você vai pagar tudo o que fez Vai se arrepender de me ter como ex Vai ter que me bloquear Mas tenho certeza você vai chorar Vou te marcar no Instagram Você vai ver Um vídeo eu e ela se beijando pra valer Você vai saber O que é sofrer Vou te marcar no Instagram Você vai ver Um vídeo eu e ela se beijando pra valer Você vai saber O que é sofrer Vou te marcar no Instagram Você vai ver Um vídeo eu e ela se beijando pra valer Você vai saber O que é sofrer Vou te marcar no Instagram Você vai ver Um vídeo eu e ela se beijando pra valer Você vai saber O que é sofrer Eu e ela se beijando pra valer Eu e ela se beijando pra valer Eu e ela se beijando pra valer Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei, desprecei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco, se for com você, já era, já era O amor Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei, desprecei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Tô impressionado com essa menina Sua boca está me ensinuando Contempla a projeção divina Nem elucida minha mão Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela só nasceu Foi aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alô Rafael, paredão, escubidu Estoura nós, papai Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela só nasceu Foi aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Agora vai se realizar Agora vai se realizar Agora vai se realizar Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela eu sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você Completando o meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Se ficar É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Eu volto atrás da minha decisão 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 Eu volto ao teu amor Eu volto atrás da minha decisão Pensou que eu ia pagar a pauta pra você É só olhar no meu status que você vai ver Vai ver que eu tô com um novo amor Que a nossa história acabou Vai ter que superar essa dor Mas faz assim, fica longe de mim Pra nós já deu, o nosso amor morreu Não venha me dizer que não vai superar Mas tudo tem um fim em passar Vai ter que conviver com outro em seu lugar Aqui se faz, aqui se paga Não venha me dizer que não vai superar Mas tudo tem um fim em passar Vai ter que conviver com outro em seu lugar Aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se paga Mas faz assim, fica longe de mim Pra nós já deu, o nosso amor morreu Não venha me dizer que não vai superar Pois tudo tem um fim em passar Mas tudo tem um fim em passar Vai ter que conviver com outro em seu lugar Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga Não venha me dizer que não vai superar Pois tudo tem um fim em passar Pois tudo tem um fim em passar Vai ter que conviver com outro em seu lugar Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se paga Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar seu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Alô meu parceiro, você é céu Zé Pipoca Alô Danilo, estação do Arrocha Tamo junto irmão Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadros Mas tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço cheio Amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela É o que eu escuto Quando ligo pra ela É o que eu escuto Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de um instão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já está raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu corpo No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Quero de novo sentir teu corpo No teu ouvido fala besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim De superar o fim Meu amor Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Todo fim eu recomeço Pra uma nova chance Pra uma nova chance De amar Toda vez que eu te encontro O coração insiste em pensar Eu só preciso de um minuto com você Pra me deparar Meu olhar segue sem nem perceber Já deu pra notar Ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida não E muito menos por outra mulher Ele faz convencer O que eu não vou fazer Te deixar em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser seu marido A vida todinha Te deixar em casa sozinha Chorando na cama Chorando na cama Dormindo tristinha Dormindo tristinha E ele não te faz feliz E sinto que você também me quer E eu não te trocaria por bebida não E muito menos por outra mulher E muito menos por outra mulher E ele faz convencer O que eu não vou fazer Te deixar em casa sozinha Te deixar em casa sozinha Chorando na cama Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser seu marido Em ser seu marido A vida todinha Te deixar em casa sozinha Te deixar em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser seu marido Em ser seu marido A vida todinha Em ser seu marido A vida todinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto